Música Olha ela, que arrasou muito nesse filme da rua. Tava em cima do trio todos os dias. Cheia de crushes, né? Ai, amiga, tô arrasada. Eu lá em cima só assim, ó, pro povo, ó. De povo dando tchau. Ai, tu mandava beijo. Eu não sei se realmente tava me reconhecendo. Ou achando que era Sheila Mello, que tava de passagem. Não, né, amiga? É, porque você deixou o cabelo natural. Deixei, né? Com cachos. Exatamente, com o vento do trio batia e eu fazia assim e não sei o que. Foi ótimo. Inclusive, Magalhães, manda um beijo aqui pra Ricardo Vidal, que é arquiteto, mandou mensagem, disse que tá assistindo a gente. Foi, beijo. Beijo, Ricardo. Aproveitar, ver se ela tá ligadinho na gente, né? Na hora da Maga aí, esperando a hora mais glamurosa da TV Paraibana. Deixa eu mandar um beijão aqui pro pessoal lá de Cabedelo, Karine, que tá assistindo a gente. É o Douglas e toda a sua família. Sua mãe, Lena, e seu irmão, Diego, de Cabedelo. Beijão pra todo mundo, tá ligadinho na gente. Adoro mensagem. Por falar nisso, Karine, eu vou falar também dos blocos, né? Que a gente tem clima. Sim, é, porque ainda hoje ainda tem bloco. Tem bloco amanhã, amanhã tem cafuçu. Amanhã tem cafuçu, né? E hoje tem bloco. Quais são os blocos de hoje? Exatamente. Vou falar pra vocês agora. Ontem, gente, as muriçocas. Eu particularmente, Karine, amei essa versão das muriçocas. Porque eu gosto de uma coisinha mais intimista. Tava aquele frevinho. Porém, pareceu uma festa. Não pareceu o bloco. Aquele bloco que sai arrastando. Aquele grande, né? E que deu o nome, inclusive, às muriçocas de maior bloco de arrasto de pré-carnaval. Do Brasil, né? Foi um show, um show da Elba, um show em alguns pontos, também lá na Praça das Muriçocas, na rua Tito Silva. Então, teve shows, teve pontos de festa. Porém, aquela multidão que descia pela Avenida das Pessoas, isso não aconteceu. Então, é importante a gente destacar isso, que a festa mudou. A Elba arrastou. E o público, inclusive, ficou bem menor. Bem menor. As pessoas, algumas pessoas reclamaram. Ah, o pessoal deixou. Teve os meninos que desceram no trilo, né? É, mas o público não tava acompanhando os frios. Então, assim, houve, sim, um prejuízo do tamanho da festa. Então, ela perdeu aqueles tamanhos. Não é que a festa não foi bonita, mas ela perdeu aquele tamanho, porque a gente sabe que a Elba Ramalho ontem deu um showzaço. Então, assim, mas o tamanho da festa, essa festa realmente diminuiu. Ela encolheu. É verdade. E aí, Magali? Hoje tem bloquinho infantil, Karine, da minha amiga Tamara, que ela organiza esse bloco. É o bloco Turma do Balão Mágico. E vai ser hoje, às 5 horas, lá no José Américo. Então, pra mim, nada do José Américo tem bloco hoje, né? Exatamente. E aí, ela convida todo mundo, quem puder aí. Fica ali na rua, no campus do Radegundes, em Água Fria, no José Américo. A partir das 5 horas, próximo ao supermercado ali, principal de José Américo. Você mora lá perto e sabe onde é. Já conhece, né? E também, ó, os bloquinhos que rolam hoje, Karine, tem muito bloco. Que o pessoal fala, vai ter o que tanto? Eu vou dizendo bem rapidinho, ó. Tem o bloco da Saudade, hoje vai rolar. O bloco Canto do Tetel, lá no Busta Mandaré. E hoje, o meu bairro do Castelo Branco vai ter o bloco também, que é o bloco Jacaré do Castelo, a partir das 19 horas, na Braça Nossa Senhora da Paz. A atração é Banda Bota Bragerá e Jadí Camargo. Então, eu agora vou parabenizar você e também vou parabenizar o Rafael Oliveira e a Ingrid Feijó. Coloca aí o Rafael, hein? Ai, foi lindo ontem, Rafa. Porque vocês três arrebentaram ontem na transmissão. Ai, foi tão bom, foi tão bom. Não sei como a gente tá inteiro hoje, né? Pois é, estamos aqui pra contar a história. Energia, energia nas muriçocas. Foi um show, viu, de transmissão. Então, parabéns a todo mundo aí que nos ajudou, né, Rafa? Pessoal por trás das câmeras. Nossa, querido Wagner, que eu amei. Wagner, que sutilmente está nos lembrando. Está aqui nos lembrando, né, Wagner? Foi muito delicada. Foi maravilhoso. Gente, é sério. Nós fizemos, sem dúvida nenhuma, a melhor transmissão desse show de Elba Ramalho. Foi lindo. Nós fomos a única emissora que tinha câmeras dos dois lados do palco. Então, a gente ofereceu pra quem tá aí em casa uma visão perfeita do show. Privilegiada, né? Privilegiada. Com som de qualidade. O áudio tava excelente. Exatamente. Dava pra ouvir dentro de casa, aumentar o som da TV e fazer a folia na própria sala. No Facebook, né, Rafa? Interação total, todo mundo interagindo. O pessoal do Facebook foi muito bom, Magali. Gostei de ver as mensagens do público vibrando junto com a nossa equipe, por conta da transmissão. Foi legal isso, né? Diante de tantas críticas que o pessoal tava falando do bloco, a gente teve uma transmissão bacana, numa paz muito tranquila, muito divertida, né? Verdade. E Magali também fechou lá embaixo, né, com a galera. Foi bem beleza, né, Rafael? Tinha que ter beleza nessa transmissão. E vem mais transmissões aí esse ano. Ainda tem em São João, ainda tem muita festa e ainda vai ter os melhores momentos, né? No sábado. Sábado agora. Sábado. Meio de meia, sábado, vai estar eu, Magali, a Ingrid falando um pouco desses melhores momentos desse show de Alvahamari. Em 360 graus, né, digamos assim. Porque foi dos dois lados que a gente teve imagem de Alvahamari nesse show bem animado. Foi bom demais, foi bom demais. Então, ó, tchauzinho e sábado a gente reverta a transmissão bacana. Tchau, Maravilhosa. Com certeza. Tchauzinho. Tchau, tchau, meninas.